A paz do Senhor Jesus Cristo, Deus te abençoe muito, 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 muito em Cristo Jesus. A minha Bíblia está aqui aberta, no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não houver desfalecidos. Se não desfalecermos, se não desanimarmos, teremos uma grande colheita. A tua palavra diz que na estação própria, muitas vezes não sabemos a estação própria. Isso é um mistério. Quando é que vai aparecer no visível? A nossa parte não é estar tentando entender a parte de Deus e os mistérios de Deus. Em Deuteronômio 29,29 diz que as coisas reveladas pertencem a nós, mas que os mistérios pertencem a Deus. É um mistério, como o Caleb, numa outra dispensação, não desanimou por 45 anos. E depois de 45 anos, ele diz, eu estou tão forte, Deus me manteve. Estou tão animado, vou tomar aquela montanha e pegar aqueles territórios ali que estão com os gigantes. E depois, foi lá, o Senhor foi com ele, se animou, se encorajou, teve bom ânimo e conquistou a terra que Deus havia prometido a ele. Muitas vezes a pessoa diz, eu tenho orado, eu tenho buscado a Deus com sinceridade, simplicidade. As coisas estão tão complicadas, pastor. As coisas estão piorando, pastor. Eu tenho profetizado, eu tenho estado na casa do Senhor, meditando na palavra. Mas eu não vejo ainda o fruto e isso tem me desanimado. Deus que, esse meu irmão que está ouvindo essa passagem aqui da palavra, tão importante, possa entender que, se estamos no caminho certo, não temos que questionar, mas apenas prosseguir. A tua palavra diz em Mateus 24, 13, que aquele que perseverar até o fim será salvo. Alcançando, por fim, a salvação das nossas almas. Não desanimar é algo extraordinário. Nós temos por bem-aventurado aqueles que perseveraram. Nós vemos o fim que Deus deu para José no Egito. O fim que Deus deu para Jó. Eles passaram por um processo e foram sustentados. É isso que eu realmente creio. Não somente na vitória lá no final. Não somente num final feliz, como de Jeremias 29, 11. Eu creio num trajeto de paz. Quando nós decidimos que vamos ficar firmes, o Senhor nos confirma e responde com paz. Nós vemos que todos os sinceros são aqueles que têm momentos de fraqueza e condição humana, mas que desabafam contigo. É o que dizem Filipenses 4, do 6 ao 8, que todas as vezes que a paz sumir do nosso coração, nós nos voltamos a ti. E o Senhor nos devolve a paz. Perder a paz é uma tragédia, mas permanecer sem paz e se conformar é o pior dos erros. Isso nos pertence. Jesus morreu para que tenhamos uma vida abundante. E essa vida abundante tem tudo a ver com estar tomando essa graça para reinar em vida, como diz Romano 5, 17. Essa vida abundante tem a ver com paz para momento de aflição. No Salmo 56, 3, o salmista diz, no dia que eu tiver medo, eu decido confiar no Senhor. Nós podemos decidir o contrário dos sentimentos da nossa carne. Muitas pessoas não sabem que agora que o Espírito vai habitar nelas, elas podem governar as suas emoções. Pastor, eu estou sentindo que Deus está longe. Isso é uma mentira. Tudo que contradiz a Bíblia, ainda que seja um fato, se esse fato contradiz a Bíblia, é uma mentira. E mentira deve ser negada, renunciada e combatida com a palavra de Deus, com o Espírito de Deus. Quantas pessoas estão no caminho certo por um tempo, mas são crentes temporãos, de pouca duração, crente fogo de palha. Buscam o Senhor por um tempo, e se não vêem frutos, resultados, logo já desanimam, desistem, murmuram, e acham que é o fim. Não é o fim se nós não desistirmos. O fim o Senhor vai dar se nós perseverarmos. O fim que vai aparecer no visível é o que está escrito. Nós não aceitamos nada, a não ser aquilo que está na palavra do Senhor. O que nós vemos é que poucos são os que perseveram até o fim. O inimigo tem enganado a muitos, porque não perde aquele que persevera até o fim, mas perde aquele que desiste, que para de lutar. O inimigo acaba cegando, dizendo que é o fim, quando a batalha ainda está em andamento. Quantos ficam se preocupando com a parte de Deus? O Senhor diz que um planto, tu rega, mas é o Senhor que dá crescimento. Sabe, os seus milagres, Pai, são inexplicáveis. Os seus caminhos são incompreensíveis, embora o caminho é o Senhor Jesus, mas eu digo, quanto ao plano visível, por que caminhos o Senhor conduziu Daniel, José? Hoje nós podemos ler isso na palavra. Por que caminhos o Senhor conduziu Moisés? Parecia que ele não estava no comando. Quando ele chegou para Faraó e disse que o Senhor ordenava eles soltarem o povo, logo que o Senhor o enviou, o povo acreditou. ficou tudo feliz, comemorou e disse, ah, Moisés, então Deus te enviou para nos ajudar. Eles acreditaram. Mas logo na primeira luta, eles já desanimaram. Veja como as pessoas desanimam fácil, não é? Que Deus nos dê nessa noite a unção da perseverança, viu? Quantas pessoas que dizem, pastor, eu estou fazendo a coisa certa, dando errado, mas não viu para o resultado. Você não tem que questionar os resultados, nem questionar Deus. Ora, se você está fazendo a coisa certa, apenas continue. Se você está no caminho certo, apenas continue. Marchando. A palavra de Deus diz que depois de fazer isso tudo, ficai firmes. Pastor, eu estou orando, alimentando a minha fé, profetizando, mas eu não vejo nada ainda. mas este não é o momento de analisar, questionar e nem viver por resultados. Não viva por resultados. Viva naquilo que o Senhor te chamou para viver, mesmo que seja até a morte. Mesmo que te custe a vida, não importa. Pastor, eu estou sofrendo. Pastor, eu estou precisando disso e daquilo e Deus não está me escutando. Ora, como você pode pensar que Deus não está te ouvindo se Ele jurou e prometeu que nunca te deixará nem te desamparará? Esse pensamento veio do inferno. Não aceite. Você precisa filtrar esses pensamentos que vêm e são dardos inflamados do maligno, gerando imaginações. Quantas pessoas que acreditam nesses pensamentos como sendo verdade. Mas verdade é o que a palavra de Deus diz. Lá na cruz, Jesus resolveu todos os nossos problemas. Já somos mais do que vencedores guiados em triunfo sempre. Neste processo de semente estar germinando, muitas pessoas se escandalizam. Bem-aventurado aquele que não se escandaliza. Bem-aventurado aquele que não desiste. Bem-aventurado aquele que persevera. Quando estamos fazendo algo correto, o mais maravilhoso é nos manter. Há momentos em que ficamos perplexos. Há momentos em que aparentemente somos surpreendidos. Mas o Senhor não é surpreendido, Deus? Porque o Senhor sabe tudo que vai acontecer e o Senhor nos prepara antes. Quando nós estamos te buscando com sinceridade, passamos por período de espera, conflitos, o Senhor nos ajuda nesse trajeto. Como nós dissemos, o Senhor não quer apenas um final feliz, como se a vida inteira, o trajeto inteiro fosse horrível e chegasse no final. Ufa! Agora é final feliz. Eu creio que o Senhor tem um trajeto maravilhoso, uma boa viagem. Enquanto aguardamos a semente germinar, podemos ter paz, sim. Podemos ter este alvo de te perceber mais, fazer o bem. Enquanto aquilo que nós estamos orando ainda não veio no visível, há uma vida para ser vivida. podemos adorar o Senhor, podemos decidir e escolher a alegria. O Senhor disse que nos daria uma alegria que ninguém pode nos tirar lá em João 16, 22. Eu creio nisso, Pai. Creio que as pessoas podem ser felizes no meio do conflito. Isso é um mistério. É claro que é um milagre. Eu creio que as pessoas conseguem amar os seus inimigos e abençoar aqueles que os maldizem. Eu creio, Pai, que a Tua graça proporciona este desempenho milagroso. Eu creio que nós, em Cristo, somos mais fortes que as tentações, que os desejos da nossa carne. Eu creio nisso. Romano 6, 14 diz que nunca vamos ser vencidos pelo pecado se estamos debaixo da graça. É por falta de vigilância ou de temor que caímos. Porque o Senhor nunca permitirá a tentação maior que podemos suportar. lá em 1 Coríntios 10, 13, o Senhor diz que não há tentação acima das nossas condições humanas. O Senhor coloca o Teu Espírito, não é? Então, Pai, quando uma pessoa diz, ah, esse vício é mais forte do que eu, não consigo largar. Ah, esse sentimento está me matando, essa depressão é mais forte, me arrasta. Precisamos compreender que o Espírito Santo foi nos dado justamente para nos ajudar nessas fraquezas. O Espírito Santo foi nos dado para que tenhamos essa condição milagrosa de vencer a nossa carne, subjugar esses sentimentos, pensamentos e desejos que nada tem a ver com a nossa nova natureza, a nossa nova vida, nosso novo chamado. Quantas pessoas que se fazem de fracas, mas a Tua Palavra diz em Joel 3, 10, Joel 3, 10, diga o fraco. O que o fraco diz? Sou forte. Diga doente. Pelas suas pisaduras eu fui sarado. Diga o endividado pelas suas bondades e misericórdias. Lá em 2 Coríntios 8, 9, diz que Jesus se fez pobre para que sejamos prósperos. Pelas suas grandes misericórdias eu tenho de sobra para ajudar o órfão, a viúva, a órfão e a missionária. Minhas contas já estão quitadas. Meu nome está limpo. E tenho sobra de recursos. Podemos crer nisto. Embora talvez não seja o que você está passando no visível, você precisa aprender a escolher. Abraão decidiu não atentar para o visível. Não prestar atenção nas vozes contrárias à palavra. Mas ficou firme crendo e adorando o Senhor como se já tivesse recebido. Porque é fácil crer como Tomé. A fé é daquilo que não vemos. porque aquilo que vemos o combate está em andamento. É fácil adorar a Deus depois que já recebeu a benção no visível. Mas aí não precisa de mais fé. A fé é justamente para quando tudo parece que está dando errado e você decide crer e confessar a palavra. É claro que isso é loucura para os que se perdem, mas para nós é o poder de Deus. muitas pessoas não entendem os caminhos de Deus. Realmente eles são incompreensíveis à nossa carne. Mas essa paz é a certeza de que o Senhor está conosco, de que o Senhor está no comando e que nós estamos nas tuas mãos guardados no seu coração escondidos ali onde o diabo não pode nos encontrar nem tocar. Essa alegria é a certeza de que o teu Espírito está nos sustentando com graça. Esse amor que sentimos pelas pessoas que nos prejudicam é um sinal de que o teu Espírito está prevalecendo sobre a nossa carne. O fato de hoje renunciarmos pecados que antes cedíamos escondidos prova que o teu Espírito está realmente em nossa vida. O fato de termos nojo daquilo que antes nós queríamos fazer é uma prova clara de que nascemos do alto. O teu Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, quem é que não tem fraquezas? Uma das maiores fraquezas do ser humano é tentar entender como que isso vai ser. A fé não precisa de todas as respostas. O Senhor tem todas as respostas, mas a fé não tem que ter todas as respostas, mas apenas confiar e declarar. Há momentos que parece que isso é em vão e que precisa de mais outras coisas, que só isso é pouco. Não. Não há mais nada. Além da fé, não há mais nada. Além da perseverança, não há mais nada. Além da adoração, não há mais nada. Além da misericórdia, o amor e fazer o bem, não há mais nada. Não podemos inventar um outro caminho, um outro atalho, uma fórmula mágica, um desespero. Não adianta nos desesperarmos, isso não vai nos ajudar. Também desanimar não vai nos ajudar. Entrar em depressão não vai nos ajudar, não vai nos tirar dessa situação. São becos sem saída. São escolhas erradas. Quantas pessoas, quando tem uma luta, se fazem de vítima, de coitadinho? Ou se dão por vencidas. Ah, Deus não me ouviu, já estou desesperado, não tem mais jeito, está piorando. Quando a pessoa se dá por vencida, então ela é vencida. E como imagina na sua alma, sei lá. Mas o Espírito nos ajuda a nunca nos darmos por vencidos. É esse o poder do Espírito Santo, Pai. Nos fazer continuar crendo mais um dia, mais uma noite. Seu poder do Teu Espírito nos ajudar a continuar semeando profeticamente, consolando outros, pregando as boas novas, dias após dia, ano após ano. É maravilhoso ver como o Senhor nos sustenta, como a Tua graça nos capacita. E sei que isso não é uma ilusão. Certamente a esperança do justo não será malograda. Isso não é uma fábula, não cremos numa fábula, mas um Deus vivo que fez os céus e a terra, que jurou, prometeu, que vela pela Sua palavra para fazer cumprir. Um Deus que já tem se mostrado fiel a nós até aqui. Um Deus que já nos livrou muitas vezes, nos curou muitas vezes, nos consolou muitas vezes e que tem nos instruído. Nós percebemos uma mudança gradativa no nosso caráter, na nossa mente, na nossa linguagem e essa mudança nos anima, nos incentiva que o Senhor está trabalhando realmente em nós. Nós sabemos que os nossos pecados passados já foram cobertos com o sangue de Jesus, que não temos culpa, o nosso passado não existe. Aquele que morreu, nasceu uma nova criatura e essa nova criatura é justa, é justificada, é agradável em Cristo. Nenhuma coordenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que agora andam no Espírito com a Tua ajuda. Sabemos que este é o poder do Teu Espírito Santo de nos dar uma nova natureza, uma nova identidade e fazer-nos gradativamente perceber isto. Porque tão importante como ter nascido do alto é ter a revelação dessa nova vida e essas características estão se tornando cada vez mais claras. É maravilhoso ver que o Senhor não nos deixa sentir sozinhos. Essa sensação é real no nosso Espírito, a Tua presença. O Senhor é tão maravilhoso que não somente vem habitar em nós, mas o Senhor é capaz de tornar isso claro e evidente. Porque a Tua presença cada dia mais se torna mais clara e evidente. E essa presença clara, evidente, essa presença verdadeira, pura, ela nos faz aumentar a nossa fé. Nos faz nos sentir seguros. Mesmo como os cristãos na igreja primitiva, na arena dos leões, nas prisões, eles nunca se sentiam sozinhos. Eles nunca se sentiam desamparados ou em apuros. Mas morriam louvando o Senhor. Por quê? Porque este é o poder do Teu Espírito Santo na vida daquele que não para de se entregar. Este é o poder do Teu Espírito Santo na vida daquele que continua se entregando dia a dia para níveis mais profundos de comunhão. Tornar-se mais claro que as nossas provas. Tornar-se cada vez mais claro do que as lutas, provações e perseguições. O cristão que para de se entregar e começa a se preocupar com o problema, ele fica embolado. Porque o nosso chamado não é para ficar preocupado com o resultado e nem viver por resultado, mas se entregar a níveis cada vez mais profundos. Essa é a nossa jornada, que diz lá em Filipenses 3. E quando nós não paramos de pedir a coisa certa, quando nós continuamos entregando o nosso coração para o Senhor restaurar, o Senhor vai se tornando cada vez mais claro, cada vez mais nítido. É este o alimento da fé, a percepção da sua presença. Esta é a certeza de que o Senhor em nós é maior que tudo, como diz 1 João 4.4. Quando o homem não tem o senso da sua presença, talvez pela carnalidade, mundanismo, gastar tempo em coisas que não vão trazer revelação espiritual. Porque a entrega é nossa, a revelação vem de ti. quando o homem para de se entregar e começa a se preocupar com resultados ou com o que falaram ou começa a se envolver com coisas que não é pão, então ela perde a percepção e o pouco que tinha ainda perde. E aí, na hora da luta, o que ela percebe? O que o diabo mostra, porque ela está na carne. O que ela vê é, estou sozinho, não tem jeito, não tem saída, está na ótica do inimigo. Agora, aquele que continua se entregando, o senhor não perde a batalha e nem deixa nós perder a batalha porque o senhor se torna claro, o senhor fala conosco, o senhor nos consola, o senhor nos anima. Quando Abraão teve um momento de fraqueza, disse, ah, senhor, eu não tenho filho em coisa nenhuma, o tempo passou, só tenho o meu servo Eliezer. O senhor falou, ei, olha para o céu, quantas estrelas você pode contar? Conta as areias aí da praia. Assim serão seus filhos. Quer dizer, o senhor através daquela entrega de Abraão, o senhor conseguiu consolá-lo, confortá-lo e dar ânimo para que ele chegasse até o momento da frutificação da benção, até a benção aparecer no visível. Porque até a benção aparecer no visível, quantos que perdem a batalha? Quantos que na hora da prova, de 32 mil, só ficou 300 de Gideão, não é assim? Menos de 1%? Quantos que perdem a batalha no momento decisivo? É no momento decisivo a diferença do trigo e do joio. É o momento decisivo. Ali, onde podia perseverar, desanimou. Ali, onde podia adorar, murmurou. Ali, onde poderia continuar se entregando para níveis mais profundos e diz, é o fim, não tem mais jeito, para mim acabou, está tudo perdido. É o momento decisivo. Este é o momento decisivo, é o divisor de águas. É ali, onde morrem um milhão de pessoas no deserto e entra Josué e Caleb. É sempre uma minoria, um remanescente fiel. Eu queria que esse meu irmão que está ouvindo essa mensagem, faça parte desse remanescente fiel. E que no momento decisivo, na hora da prova, o seu espírito possa fazer lembrar essa palavra que ele está ouvindo. Momentos decisivos, pai. Vou murmurar ou vou adorar o Senhor? Vou continuar me entregando, alimentando a minha fé, me arrependendo, me convertendo, ou vou buscar alívio no mundanismo, no pecado, na carnalidade? Vou perseverar ou vou desistir? Vou crer que isso virá para o visível ou vou dizer que o tempo já passou e isso é o fim, o Senhor esqueceu de mim? Eu vou me escandalizar, vou desistir? Este é o momento decisivo. Quantas vezes, pai, falta tão pouco para esse meu irmão, para essa minha irmã, ela já orou, ela já louvou, falta tão pouco para que ela alcance o fruto da sua fé. Isso é um mistério, não é? Às vezes, falta quatro segundos, quatro minutos e bem ali o anjo está em batalha com os demônios e a pessoa solta uma palavra de derrota, de desânimo, de desistência e o anjo dela para e a batalha é perdida pela palavra errada, na hora errada, porque sabemos que manter firme a confissão é um mistério. Pai, sustenta esse meu ouvinte, não importa como esmagado possa aparecer ele na sua carne, não importa, pai, se está no último grau de câncer, terminal, isso para ti não é nada, não importa se a pessoa está devendo, está falida, está quebrada, desempregada, sem pão na mesa, não importa, pai, se tudo está dando errado, tudo pode o Senhor e tudo pode aquele que confia. Não há situação em que o Senhor não possa agir, a não ser a incredulidade e o desânimo. São pecados que não têm perdão, a menos que a pessoa se arrependa, porque o Senhor pode de tudo, se não desistirmos e não desanimarmos. É o que lemos aqui no início, Gálatas 6, 9, no seu tempo, se não desanimarmos, a seu tempo, a seu tempo cabe a ti, Deus, não a nós. A seu tempo, a Isaia é um mistério tremendo, a seu tempo. E que este meu irmão, essa minha irmã entenda que o Senhor tem um tempo para todas as coisas. Às vezes parece que o Senhor era demorado, esquecido. Às vezes parece que não está agindo, mas o Senhor colocou a sua honra na sua palavra. Impossível, Senhor, desamparar aqueles que te buscam, diz o Salmo 9, versículo 10. Tua palavra diz entrega e confia. Não diz entrega e fica tentando entender. Entrega e murmura. Entrega e se desespera. Entrega e acha que vai dar tudo errado. Não é isso que diz. Salmo 37,5 diz entrega e confia o mais tudo ele fará. Pai, que esse meu irmão que tem confiado até aqui, continue confiando. Que essa minha irmã que não está entendendo nada, diga, Deus, eu não preciso entender, eu vou te adorar, mesmo assim. Como Jó, cheio de feridas, não posso entender, embora minha carne está sofrendo, eu vou escolher louvar o Senhor. Porque este é o poder do Espírito Santo. Podemos escolher, nos regozijar, no Senhor. Podemos escolher continuar alimentando nossa fé mais um dia. Continuar nos entregando e profetizando aquilo que já profetizamos tantas vezes no passado, mais uma vez. Mais uma vez. não desistir nunca. Essa é uma palavra maravilhosa. Não desistir nunca. Há um caminho proposto e não somos covardes, não somos aqueles que retrocedem, desistem, caem, se dão por vencido. Nós somos daqueles que somos conservados, mantidos, prosseguindo, avançando, firmes, permanecemos ligados na videira. e avançando por uma frutificação sobrenatural. Nosso futuro será de glória. Essa semana será uma semana de glória. Por quê? Porque estamos na sua presença gloriosa e porque queremos que tudo isso seja para a tua glória. Porque o Senhor é digno de honra, glória e louvor no deserto. O Senhor é digno de honra, glórias e louvores nesse leito de hospital. O Senhor é digno de honra e glória essa pessoa que está passando dificuldade em todo o tempo louve o Senhor. Paulo diz, eu sei estar contente no período de aflição, como no tempo de sobra, de abundância. Nos ensine esse mistério, Pai, de não sermos afetados pelo mal, mas afetarmos o mal com uma fé perseverante. Não sermos vencidos jamais, nunca nos dar por vencidos. porque aquele que tem o Senhor nunca será derrotado. Poderá ser provado, mas não derrotado. Que esse meu irmão que ouviu essa mensagem, essa minha irmã que ouviu essa mensagem, possa receber junto com essas palavras suas, bíblicas, ungidas, possa receber virtude, possa receber uma grande mudança no seu coração, possa receber uma grande transformação e que ela seja mudada conforme essa mensagem, a ganhar essa mensagem. Não tentar se culpar agora porque errou no passado ou fez tudo errado. Passado num conto que conta daqui pra frente. Que essa pessoa seja transformada segundo essa mensagem pelo teu poder. Assim como o Senhor chegava no aleijado e dizia, levanta e anda junto com a sua voz e a virtude e ele conseguia andar. que essa pessoa que ouviu essa mensagem no momento decisivo possa ser transformada numa pessoa perseverante, alegre, feliz, cheia de fé, cheia de entusiasmo, de ânimo, uma pessoa cheia de coragem, uma pessoa que consegue crer, que consegue continuar se entregando e confiando. Ajude essa pessoa, Pai, porque a luta dela não é maior que o Senhor. o que ela está passando não é impossível para ti, nem para ela. Às vezes precisamos crer no Senhor, mas às vezes precisamos crer que porque o Senhor está em nós, nós também podemos em ti. é bom crer em Deus, mas é importante crer em Cristo e em nós, esperança da glória. Que o Senhor é capaz, é importante crer, mas é importante crer que o Senhor nos faz capazes, que a nossa capacidade vem de ti e que nada que venha contra nós poderá nos derrotar, porque dentro de nós está a tua presença. Dentro de nós está o consolador, o confortador, aquele que nos guia, aquele que nos ensina, aquele que nos unge, aquele que nos sustenta. E dia a dia estamos avançando. Queremos te agradecer por isso, porque aquele que nos trouxe até aqui será o nosso guia até a morte. O Senhor que começou em nós a boa obra é fiel, competente para completar. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, isso nos anima. Olhando para trás e vendo quantas coisas o Senhor já fez, nos anima. sabendo que aquele que fez está fazendo e fará. E nunca nos deixará nem nos desamparará como diz Hebreus 13,5. Te agradeço por esse estudo, por essa palavra e pela operação do teu Espírito agora na vida deste meu irmão e dessa minha irmã. Em nome de Jesus, amém.